5 anos de Labelle Clinic, meu Deus, Ingrid, 5 anos, que máximo, tudo bem? Tudo bem e você, cara? Também, tudo jóia, como passa, menina? Parece que foi outro dia mesmo que a gente tava comemorando o aniversário de 2 anos, acho, 3. Foi mesmo, passa muito rápido, né? Acho que a gente tá tanto na correria assim, com tantas coisas, você pode ver, cada programa a gente lança uma coisa, fala de uma novidade e vai passando o tempo e a gente não vai nem percebendo, né? Não, não vai, ainda bem, né, também, graças a Deus, que a coisa tá evoluindo, né, tanto assim que a gente não tá percebendo, que legal, e o que você preparou pra gente nesses 5 anos, né, pra comemorar esses 5 anos? Aniversário de 5 anos não podia passar despercebido, né? Pelo amor de Deus! Nós preparamos um mega sorteio no Instagram. Olha que legal! É, então você que tem Instagram, entra, procura nosso perfil, é Labelle Clinic Jaú. É só curtir o nosso perfil, nossa página. Tem uma foto lá no nosso perfil, no nosso feed, que é de comemoração ao aniversário. Entrando na foto, curtindo a foto e marcando 3 amigas para curtirem também o nosso perfil, você está concorrendo a mil reais em tratamento estético. Mil reais em tratamentos? Olha isso! Que máximo! Quem não quer, né? Ainda mais agora, chegando o verão, né? Pois é, tá uma loucura o sorteio, assim, o pessoal marcando, marcando um, marcando o outro. Lembrando que as 3 pessoas que você marcar também tem que curtir nossa página, né? Nosso perfil no Instagram. Mas tá uma loucura lá, todo mundo correndo marcar e pode marcar quantas pessoas quiserem, quantas vezes quiser. Olha isso! É muito legal! E lógico que, além desse sorteio, nós preparamos promoções de pacotes também, para quem quer vir para a Labelle Clinic, aproveitar e se preparar já para o verão que está chegando. Adoramos uma promoção, né, gente? Que delícia! A verdade, você pode contar já para a gente? Eu posso, a promoção já está valendo, começou segunda-feira agora e vai até sábado, né? Que é o último dia nosso do mês aqui na clínica. E as promoções são faciais e corporais. Tem promoção específico para quem quer diminuir gordura corporal, para quem quer perder abdômen, diminuir gordurinha das costas, né? Enfim, gordura da perna. Tem um pacote disso. Tem um pacote para quem quer tratar flacidez. Específico para quem quer tratar flacidez também na promoção. Tanto flacidez corporal, quanto flacidez facial. Tem um pacote que é de rejuvenescimento facial. Inclui sessões de lifting facial, aparelhos para flacidez. É muito bacana. Tem um pacote de limpeza de pele e para clareamento de manchas também. Nossa! Quem quer clarear manchas. Então tem para todos os gostos. Os pacotes na promoção, com 25% e 30% de desconto. Tudo isso de desconto? Tudo isso. É para comemorar mesmo e para os nossos pacientes ficarem mega felizes, mais do que já são. E para quem não conhece a clínica, vir aproveitar também a promoção e conhecer o nosso trabalho, que eu tenho certeza que não vão se arrepender. Ah, de jeito nenhum. O Murilinho, aí, aproveita a oportunidade para você fazer um tratamento para perder a barriga. O Murilinho está precisando perder a barriga, gente. Então, agora é a vez. É a oportunidade de você perder a barriguinha para o verão. Olha que máximo, gente. Não pode perder de jeito nenhum esses preços, essas promoções, esses pacotes. De jeito nenhum. Já aproveita e já pega um corporal e facial, né, Ingrid? Tem gente que já comentou comigo que vai fazer isso, né, já até pegou para fazer depois. Por quê? Tem pessoas que aproveitam a promoção, já tem pacote na clínica. Aproveita a promoção, adquire o pacote promocional e faz depois que termina o dela. Ah, isso mesmo. Olha que pessoa esperta, tá vendo? Porque hoje em dia a gente não pode perder promoção, não. Ainda mais como essa, não dá, não. E são os mesmos tratamentos, o mesmo tempo, o mesmo jeito que é feito, não muda nada. O que muda só é o valor. Olha, tem que aproveitar, né, cinco anos de Labelle Clinic e ir lá participar do sorteio também, né? Vale muito a pena. Já pensou se ganhar mil reais em tratamentos? Que bárbaro! Mil reais, quem será que vai ganhar? A gente vai fazer o sorteio agora, dia 30, vai até dia 30, né, a promoção. A gente vai fazer o sorteio, vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda, porque tem muito homem participando também, viu? Ah, claro, tenho certeza. Os homens querem também ganhar os tratamentos, tão louco. Tá vendo, Murilin, tá louco para ganhar o tratamento para ele perder a barriga. Tá bravo, Murilin fica bravo comigo. Ai, Karina, viu? E também a gente vai entrar agora, a próxima vez que a gente gravar, eu já vou falar de muita novidade para você, viu? Mas muita gente, vocês não têm nem ideia, vai mudar assim, literalmente, literalmente, muita coisa. Adoro uma novidade, mas você não vai contar agora? Ainda não. Ainda está em processo. Finalização, na verdade, estamos finalizando esta novidade. Vai vir com tudo. Que beleza, adoro. Isso mesmo, não conta. Não conta mesmo, fica assim, de boca fechada, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Adoro isso mesmo, novidades e mais novidades. Porque o mundo da estética não para, né, menina? Não para. A gente está com um protocolo também muito legal, isso é interessante falar. Chama-la Belly Barup. É específico para o bumbum. Ah, jura? Isso é novidade? Eu não tinha comentado com você ainda. Não, não estou sabendo. Nós montamos, eu e as meninas, baseado em tudo que o pessoal procura. A maioria das mulheres procuram aqui na clínica. E o que a gente vê é que tem dificuldade para chegar no resultado esperado. Que é o quê? Um bumbum empinado, um bumbum redondinho, sem aspecto celulítico, né? Com diminuição de flacidez. Então, nós estudamos e ficamos meses pensando, escrevendo e bolando. E testando um tratamento que ele desse tudo isso de resultado. Tudo junto? Tudo junto. Tudo junto. Conseguiram isso? Sim. No Instagram também já tem a foto de uma paciente que fez uma sessão desse protocolo. Chama-la Belly Barup. La Belly Barup. É um tratamento aqui da La Belly exclusivo para levantamento de glúteo, empinar bumbum, deixar ele bem redondinho e aumentar também um pouco. Olha isso. Já quero. Você acha? Quem que não vai querer? Que mulher que não vai querer? Menina, que legal. Ainda eu coloquei no Instagram, né? Falei para você que quer um bumbum empinado. Aí na hora eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas todo mundo quer isso. Né? Todo mundo. Não tem como. É um sonho isso, né? De toda mulher, não é? Claro que quer, né? E esse já está valendo. Esse protocolo nós já estamos trabalhando aqui. Quem está fazendo já está amando. Está sendo um sucesso, assim. Está muito bacana mesmo. Muito. É específico para os glúteos esse protocolo. Estamos também com um protocolo novo, que é do La Belly Revive. É um protocolo para peles maduras. Também no nosso Instagram tem a foto da paciente que fez uma sessão. Vocês vão ver, se vocês entrarem lá, como melhorou o aspecto de linhas, de rugas, o fortalecimento. A bochecha dela fez isso aqui, ó. Levantou. Ah, já quero. Estou querendo levantar a minha também, a minha bochecha. Jura? Levanta. É um protocolo também desenvolvido aqui na clínica, pensando nessas peles já mais maduras, que as mulheres chegam e falam, ah, eu percebi que minha pele caiu, que está enrugando minha bochecha, que está com flacidez, estou com uma queda aqui com bigode chinês, que o pessoal fala, né? Que é o suco nasogeniano. Enfim, e tantas pessoas reclamando disso, que nós também montamos um protocolo exclusivo da La Belly para melhorar esse aspecto da pele. E são protocolos, cá, que não são feitas tipo 15, 20 sessões. São protocolos de 5, 6 sessões, entendeu? E já na primeira, você já vê muita diferença. Gente, olha a La Belly que eu falo, né, gente? Aqui é show de bola. Que top. Não que eu esteja precisando, né? A minha pele não é madura, não tem nada de maduro, não. Estou na flor da idade. Mas, olha, que máximo isso. Parabéns, viu, Ingrid? Você está buscando isso mesmo. Porque, realmente, eu acho que é uma mescla dos tratamentos, né? Que você acaba tendo um resultado mais eficaz e mais rápido, eu acho, né? Exatamente. E saber qual é o procedimento ideal faz muita diferença. E outra, o tempo que você vai usar dele, a forma como ele vai ser aplicado, tudo isso influencia muito no resultado. Não basta você só ter o aparelho ali, se você não souber usar, né? E essa mescla que você falou é muito importante mesmo. Porque, por exemplo, tanto no glúteo quanto no rosto, as duas regiões, ela não pode ser vista como uma coisa só. Por exemplo, só como um estímulo de colágeno. Ou só como um fortalecimento muscular. Ou só como uma deficiência de hidratação. Tudo isso junto causa uma piora na situação do paciente. Quando a gente trabalha melhorando tudo, o resultado é mais rápido, é mais eficaz, é mais duradouro. Então, a gente tem que sempre buscar pegar todos os ângulos pra melhorar de uma forma rápida e eficaz. Com certeza. Bárbaro isso. Muito legal. E você já pegou dois pontos, assim, muito importantes pras mulheres, né? Que são duas... O rosto, né? Porque a gente, quando começa a ficar com um pouquinho mais de idade, já começa a ficar um pouquinho mais flácida mesmo a pele, do rosto, a gente percebe. E o bumbum que todo mundo quer, né? Então, é muito legal tudo isso, né? Então, e aí você tá vendo mais coisas ainda, mais novidades. Ah, vai ser muito bacana. A gente vai pegar todo... O tratamento nosso, ele vai mudar, assim, de uma maneira que a gente vai pegar... Eu até comentei também no Instagram. A gente vai pegar toda a parte interna pra trabalhar junto, sabe? Num tratamento de flacidez, num tratamento de gordura. Não só essa parte estética, mas uma parte interna do organismo mesmo. Mas eu vou contar tudo, vai ser muito bacana. Vai mudar também a parte da clínica. Ai, não posso falar. Tá vendo? Já tô apertando ela. Ela já tá quase falando. Não vou apertar mais. Não vou apertar. Vamos deixar pra ela contar na próxima entrevista. A hora que já tiver tudo mais estruturado. A gente aguenta, sim. Então, fica aí o convite pra você vir até aqui pra fechar os pacotes agora. Aproveitar essa promoção maravilhosa dos cinco anos. Ir lá no Instagram, participar da promoção, né? Isso mesmo. Vai no nosso Instagram, participa da promoção, procura. É uma foto que eu estou apontando, assim, pros mil reais de lado. Procura, participa e boa sorte. E também, se já ficou interessada num desses tratamentos novos, né? Tanto do rosto quanto do bumbum. Venha fazer. Não fica esperando, não. Já começa a fazer esses, né? Aí depois vai vir aos novos, você já faz os novos também. É isso mesmo. Lembrando, gente, que a gente já está em setembro praticamente, né? E agora, setembro, outubro, novembro, já começa o verãozão. Shorts, piscina, biquíni. E quem não quer um bumbum empinado, uma barriguinha sem gordura, né? Pra usar o biquíni sem preocupação. Então, se tem alguma coisa te incomodando, alguma disfunção, estria, flacidez, celulite, vem aqui conversar comigo. Ou entra em contato com a gente também. A Angélica atende vocês pelo telefone. E a gente esclarece as dúvidas. E também montamos um pacote sem compromisso pra você. Pra ter a tal que está te incomodando. É isso aí. Venha pra Labelle Clinic. Você também. E arrase no verão que está chegando aí. Então, não deixa muito lá pro... Na boca do gol a coisa, né? Agora é a hora certa de você se cuidar. Vem pra Labelle. Um beijo. Um beijo. Tchau.